Um cobrador de cesta básica entrou, invadiu basicamente uma casa e abusou sexualmente, estuprou uma adolescente com necessidade especial. Fato ocorrido e logo identificado até pela própria mãe da vítima, que chegou no imóvel e percebeu que a jovem estava chorando e pedindo para que o mesmo largasse a adolescente. Nossa equipe de reportagem veio ao local onde aconteceu o crime por parte do cobrador de cesta básica. Essa foi a casa, ali dentro tudo aconteceu, onde ele foi fragrado pela mãe da vítima. Eu cheguei aqui no portão, a moto dele estava aqui, aí daqui eu entrei, vi, essa janela aqui estava fechada, aí eu vi, quando eu cheguei aqui, que eu olhei nessa mesa, o capacete dele estava aqui em cima, aqui em cima. Aí eu achei estranho aquilo, aí eu fui e entrei. Quando eu entrei, eu botei o celular aqui, quando eu botei o celular aqui em cima, aí eu só vi na hora que ele saiu daqui, por aqui, assim, ó. Saiu por aqui, já abutuando a roupa. E ela estava despida na cama. Aí foi na hora que ele me viu, ele saiu para cá, para a sala, mas teve coragem de vir para cá, para a sala. Ficou aqui na janela, aí foi a hora que eu cheguei, parei bem aqui, aí fiquei discutindo com ele, eu voei nele, dei uns murros nele ainda, e ele me chamando de louca, que eu era uma louca, que eu era mentirosa, que eu era vagabunda, dizendo que eu estava mentindo, que não tinha acontecido nada. Aí tá, eu disse, eu vi, eu vi, o senhor saiu do quarto da minha filha, você é um estrupador, para que você fez isso com uma pessoa que é desse jeito? Aí ele foi, fez menção, para me dar um soco no rosto, foi na hora que eu virei o rosto. Aí foi na hora que eu fui em cima dele de novo e disse, Se o senhor ser homem, o senhor bate, bate, o senhor vai bater uma mulher, pode bater. Aí foi na hora que ele saiu de costa, aqui, para cá, para esse corredor aqui, ele veio por aqui, falando um monte de coisa para mim. Quando chegou bem aqui, ele foi e disse assim para mim, tu que sabe, tu quem sabe o que vai acontecer contigo. Aí foi na hora que ele pegou, saiu, chegou aqui, pegou o capacete, de novo, aí fiquemos discutindo bem aqui, eu e ele. Fiquemos discutindo aqui, aí daqui, ele foi lá para o portão. Quando chegou aqui no portão, posso ir lá ou não? Quando ele chegou aqui no portão, aqui, presta atenção, como foi? Já, o último, corra da fila. Eu fiquei bem aqui, e ele, bem aqui onde está a moto de vocês. Foi na hora que eu consegui bater a foto, aí foi na hora que ele, de lá, ele fez visão, de novo. Para bater com o cá, para dar um soco de novo no meu rosto, foi na hora que eu, eu bati o portão. Quando eu bati o portão, aí foi na hora que o meu filho vem chegando, aí não estava sabendo de nada, o que estava acontecendo. Foi na hora que eu gritei, tem um estrupador, tem um pedófilo. Tem um estrupador, aproveitador de criança doente. Aí foi na hora que ele pegou a moto e saiu. A partir disso, a polícia, tanto civil como militar do município de Orem, caíram assim num campo e acabaram localizando e prendendo o elemento, que foi conduzido aqui para a delegacia do município de Orem e, sequentemente, foi transferido para Capitão Poço, porque sobravam rumores de que a população queria lixar o elemento pelo ato criminoso. ter estuprado uma adolescente com necessidades especiais. Eu faço um apelo para o juiz daqui de Orem de manter esse bandido atrás da grade, para ele pagar pelo falta que ele fez, para ele continuar lá atrás da grade. Isso aí que eu tenho de falar para o juiz daqui de Orem, manter ele preso lá, esse bandido. E aí